Olá, nesse vídeo eu vou resolver essa questão da Albert Einstein 2017. Antes de iniciar aí para a galera que quer prestar Albert Einstein, vai ser agora aí nos próximos dias, sugiro que vocês observem a playlist da Albert Einstein do canal. Tem bastante vídeo aí já e hoje eu já estou gravando mais alguns e a gente vai dar uma renovada nessa playlist. Pode ajudar você aí que vai fazer a prova, dá para sentir como é que são as questões, os assuntos que mais aparecem, beleza? Olha, essa questão é 33, a prova de 2017 e o final do ano, tá? Para a feira cultural da escola, um grupo de alunos irá construir uma pirâmide reta de base quadrada. A pirâmide terá 3 metros de altura e cada aresta da base medirá 2 metros. A lateral da pirâmide será coberta com folhas quadradas de papel, que poderão ser cortadas para o melhor acabamento. Se a medida do lado de cada folha é igual a 20 centímetros, o número mínimo dessas folhas necessárias à execução do trabalho será... Aí ele dá uma raiz de 10 igual a 3,2, então provavelmente nós encontraremos uma raiz de 10 aí no meio do caminho, né? Quando ele coloca assim quer dizer que você vai acabar usando. Se você não usar, é porque você deve ter errado. Olha, vamos fazer o seguinte, eu sempre falo uma coisa, se você vai trabalhar aí com um sólido, é legal você desenhar o sólido para você enxergar as dimensões que ele deu para você e o que ele quer. Para você resolver a questão de uma forma eficiente. Então é bom você desenhar. Eu vou desenhar aqui uma pirâmide quadrangular, regular, como ele disse, ela é reta de base quadrada, tá? E o vídeo ele vai passar rapidinho o desenho, para não ficar muito longo. Mas vai dar para você entender como que eu desenhei. Aí você dá uma treinada, porque é bom desenhar a pirâmide, tá? Eu vou desenhar a pirâmide aqui, ó. Vamos lá. Aí está a pirâmide desenhada, mais ou menos aí passou um pouquinho, tudo bem? Mas já dá para enxergar aí como são as faces, né? E tudo mais. Vamos colocar os dados agora do enunciado na figura. Ela tem 3 metros de altura, a altura eu fiz lá em vermelho, 3 metros aqui. Cada aresta da base medirá 2 metros. Então, aqui é 2, aqui é 2, ali atrás, aqui do lado, tudo 2. Aí ele fala o seguinte, veja bem, que as faces laterais, que são triangulares, certo? Serão cobertas, ó, por folhas quadradas de lado 20 centímetros. Cuidado que está em centímetros, então eu vou passar aqui para metros, ó, tá? Essas folhinhas aqui quadradinhas, elas vão ficar na lateral. Aí ele pergunta quantas, né, serão necessárias. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, quando você quiser colocar alguma coisa, né, numa área, entendeu? Que é aqui a face, né, uma área da face, ó, você pode calcular a área desse todo e dividir pela área dos quadradinhos, no caso, que a gente vai colocar quadradinhos, poderia ser hexágonos, o que for. Você calcula a área do todo e divide pela área de um só, de um quadradinho aqui no caso. Inclusive a área aqui, né, ela vai ser do quadradinho, vai ser 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado vai ser 0,04 metros quadrados, tá? Então isso aqui a gente vai usar no final. Antes a gente tem que calcular a área lateral dessa pirâmide. E a área lateral de pirâmide a gente calcula fazendo a área de um triângulo da face, ó, e multiplicando por 4, né, porque essa pirâmide é quadrangular, então ela tem 4 triângulos nas faces. E esses triângulos das faces, ó, eu vou destacar um pequeno aqui, só pra gente enxergar o que que tá acontecendo ali, ó. É um triângulo isósceles, né, porque essas arestas são todas iguais, essas arestas laterais, ó. Embaixo é um quadrado, né, de lado 2. Então aqui é 2, ó, percebe? Vamos supor que a gente esteja olhando essa face aqui, tá bom? Essa. Então virou esse triângulo. Pra calcular a área de triângulo, a gente tem que fazer a base, 2, vezes a altura do triângulo, dividido por 2, certo? Então até eu escrever aqui, ó, a área da face, hein? É a base vezes essa altura. E a altura, eu vou colocar em roxo, ó, é essa altura que eu preciso, hein? Cuidado! Não é essa altura aqui, percebe? Que aqui tá inclinado, ó. Esse segmento roxo, ele vai tá bem aqui, ó. Perpendicular, bonitinho, igual tá ali, tal. Ele recebe um nome, né? Isso aqui chama apótema lateral da pirâmide, ó. Apótema, ó lá, lateral. E ele se relaciona justamente com esse segmento aqui na base, ó. Segmento preto que eu tô fazendo. Eu vou chamar aqui de asinho, que também chama apótema ali embaixo, né? Só que esse apótema é o apótema da base, tá? Apótema da base, hein? O asinho. E esse apótema da base, quando é um quadrado, ele é metade do lado, ó. Tá vendo aqui, ó? O lado tá dois, aqui é metade, né? Então, o asinho a gente já sabe. O asinho é um. Esse apótema da base. Aí a gente faz um Pitágoras, ó. Tá vendo? No triângulo lá dentro, a gente consegue obter o valor do M, que é a altura do triângulo da face. Aí a gente encontra a área. Então, vou fazer primeiro um Pitágoras. Fazer aqui, ó. Fazer aqui em cima mesmo. Pit, vou equalizar você. Ó, vai ficar hipotenusa ao quadrado. É igual a soma dos quadrados dos catetos. O asinho é um. Então, M ao quadrado vai ser nove mais um, vai dar dez. M vai ser raiz. Olha a raiz de dez apareceu aí, você viu? Raiz de dez aí. É, tem que aparecer. Raiz de dez. Então, M é raiz de dez. Logo, a área da face vai ser base vezes altura dividido por dois, hein? Isso é a área de uma face só, tá? Não é a área lateral da pirâmide. Corto dois com dois, vai dar uma raiz de dez. Como tá em metros, é bom a gente colocar a unidade, principalmente quando a prova é dissertativa, hein? Raiz de dez metros quadrados, que é o três vírgula dois, depois a gente substitui. Agora, a área lateral. Então, eu vou escrever a L, ó. É quatro vezes a área de uma face. Então, fica assim, quatro vezes raiz de dez. Então, vamos já substituir o três vírgula dois. Quatro vezes três vírgula dois vai dar quatro vezes dois, oito. Quatro vezes três, doze. Vai dar doze vírgula oito metros quadrados, hein? Isso aqui é a área lateral que a gente tem que dividir, né? Por essa área do quadradinho pra descobrir quantos quadradinhos vão na lateral. Então, siga o Pac-Man. Ó, o Pac-Man tá aqui. Aí ele entra aqui e sai aqui, tá? Bom, então, quantidade de quadrados vai ser esta área dividido por essa. Zero, zero, quatro. Ó, eu vou multiplicar por cem em cima e embaixo, que aqui tá uma casa que tem duas, né? Aí compensa. Então, essa quantidade, ela vai ser, multiplicando por cem, ó. Deixa eu até indicar aqui. Vezes cem e vezes cem. Então, vai dar um mil duzentos e oitenta na parte de cima dividido por quatro. Doze por quatro é três. Oito por quatro é dois. E um zero, trezentos e vinte. Alternativa C de orifício. Beleza? Então, dá uma olhada agora, que já deve estar até aparecendo aí a playlist da Albert Einstein. e sempre que você tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Sempre responda os comentários, tira as dúvidas e tal, tá? Então, vamos lá. Boa sorte aí pra você. Um abraço. Se curtiu, dê um like. Se inscreva no canal. Obrigado. Tchau.